Versão Brasileira Versão Brasileira Versão Brasileira Oh, baby Teu cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Rota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso com óleo a bandido dizendo não para, não para Tu gemendo com óleo a banhoso pedindo pra mim da tua pata, tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca, te beija sua boca, chamada e safada No espelado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tábua na rama Eu tô com saudade de ti, deixa louca, te beija sua boca, chamada e safada No espelado, nós dois suados